Fala galera, beleza? Bones aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psy Transition Design E pro vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a criar esse timbre aqui Esse timbre que será criado no Serum, então se você quiser aprender a criar esse timbre aí de Prog Dark irado Não deixe de ficar nesse vídeo, antes de mais nada não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like pra nós que é muito importante e bora pro vídeo Então nosso primeiro passo aqui é, eu vou mostrar o mid aqui antes de tudo É um compasso de 8 batidas, isso aqui é um de 4 batidas só pra ter uma base aqui Esse é o nosso mid, eu coloquei aqui algumas alterações no Velocity, que é pra dar um pouco mais de dinâmica aqui pro timbre Então, vou jogar o nosso Serum aqui dentro, a gente vai escolher o nosso ladoura aqui Uma onda analog, a gente vai vir até nesse SSQ Essa onda eu gosto bastante pra criar esses timbres mais, uma cara um pouco mais tecnológica, digamos assim Que dá uma cara mais futurista pra track Ela por si só já é bem massa, aí a gente mexe aqui na Wave Table Position dela E se torna bem interessante Vou aumentar o número de vozes aqui pra 6 vozes, 7 vozes E aqui no Detune a gente consegue deixar o som mais aberto, mais detonado Ou um pouco menos detonado aqui, mais fechado E no Blend a gente consegue deixar as vozes mais estéreia ou mais mono Então, aqui eu consigo deixar o timbre um pouco mais interessante Porque se eu deixar mais aberto aqui, ele vai ficar mais estéreo e vai perder um pouco da força Mas se eu fechar o Blend aqui, ele vai deixar alguns timbres, algumas vozes mais mono E isso vai deixar o timbre um pouco mais consistente, digamos Deixei o loop um pouco menor aqui, que é pra mim ouvir o som E aí Deixei o loop um pouco mais alto aqui, que é pra mim ouvir o som Aqui tá legal, ele tá com um pouco de informação no estéreo também E o mono dele tá legal Então, agora o próximo passo A gente vai controlar aquele velocity que eu mostrei lá dentro do clipe de mídia Então, pra controlar isso, eu preciso jogar o velocity até o volume aqui Antes disso, eu vou tirar ele aqui Vou deixar o volume zerado e vou jogar o velocity aqui Agora, o que acontece? Conforme eu for mexendo aqui, ele vai controlar a intensidade do velocity Então, vou mexer aqui e vocês vão se ligar Totalmente pra direita aqui, dá pra ver que ele tá sem dinâmica Como se não estivesse lendo os velocities E conforme eu vou descendo aqui, ó Esse knob Ele vai controlando os velocities Beleza Próximo passo Depois que eu controlei o velocity A gente vai vir no filtro Aqui com a setinha pro lado Eu vou vir até o MG Low 24 decibel por oitava Vou aumentar um pouquinho do FAT Um pouquinho do Drive pra deixar ele mais gorduroso E a gente vai aí poder fazer algumas automações aqui Tem gente que prefere modular nos envelopes Ela é full aqui Outras pessoas preferem modular nos controladores MIDI Como eu tenho um aqui E outros preferem gravar, sei lá, em tempo real aqui também Cada um, do seu jeito, vai modular de acordo com o gosto também da track de vocês Certo? Tem um outro negócio interessante aqui pra esse timbre Que é o flanger Que a gente pode estar utilizando aqui O flanger ele vai dar um pouco de movimento também pro timbre Agora a gente vai dar um pouco de ambiência pra esse timbre Só que não com reverb A gente vai utilizar o delay Colocar o flanger aqui em primeiro A gente vai utilizar o delay E em vez de deixar em BPM aqui A gente vai deixar em milissegundos aqui Milissegundos E aí a gente vai ouvir E vamos controlar aqui Make de ouvido Já tá deixando em casa aqui Controlar make de ouvido E a gente vai criar uma ambiência nele Através de automação aqui na mix Aqui eu vou tirar um pouquinho Dar uma filtrada aqui Vou aumentar mais ou menos até 1,70 aqui Dar uma ambiência interessante Um ping pong delay Aqui Ping pong Eu acho que é a maneira que ficou mais interessante Esse efeito aqui Então a gente vai pegar esse macro Vamos arrastar aqui pra mix dele Tinha mix zerada Então a gente consegue ter um movimento bem interessante aí no timbre Aqui dentro do próprio silent Aliás do próprio serum aqui Eu sou viciado em silent Já fiz alguns tutoriais que Falei que tava abrindo silent E abriu o serum E é uma coisa de louco Então Aqui o que mais que a gente poderia colocar Pra dar um corpo De repente Uma distorção Só pra aumentar um pouco do Volume também E dos transientes aqui Um pouquinho só De mix aqui 32 Não é tão pouco Mas 32% de mix aqui Pra mim tá legal Aí é o gosto de cada um Então coloquei hard clip E deixei o drive mais ou menos em 100% Aqui quase E coloquei pouca mix Então Agora seria o caso Da gente Talvez usar um equalizador aqui Pra quem quiser fazer tudo dentro do synth Pra gente Pra gente usar um equalizador aqui Ativar Esse parâmetro aqui Que é um low cut Vou tirar o kill dele E aqui é a frequência Que a gente pode cortar Vou cortar em 150 hertz Por aí 170 hertz Outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui Também é uma automação De reverb Pra também dar movimento Então Eu vou pegar aqui Nosso macro E vou jogar na mix Do reverb aqui Pra isso a gente vai precisar Configurar o reverb High cut Que pra mim tá legal O low cut Eu vou cortar bastante Decay Eu vou deixar bastante aqui O tamanho Vou deixar até aqui grande Vou testar aqui O hall Ou plate aqui E a gente vai fazer a automação na mix Aqui junto com O delay ali Pra dar um pouco mais de ambiência Beleza Feito isso Agora Só nos resta A gente Se divertir aqui Fazer algumas automações No próprio macro Por exemplo Esse timbre tá bem alto aqui Vou deixar ele rolando Junto com a minha track Que Inclusive é a track Zenonesc Que a gente tá criando aqui Pra fazer os tutoriais Eu vou deixar rolando aqui Vou fazer algumas modulações No serum No No nosso Querido macro aqui A gente poderia por exemplo Colocar uma automação aqui No final Do compasso aqui Poderia fazer uma automação aqui Por exemplo E aqui seria o caso Da gente fazer Uma mudança Até nas próprias notas aqui Por exemplo Assim a gente teria a parte B aqui E a parte C O que dá mais Movimento ainda E também dá uma dinâmica legal aqui Pra essa história Então vamos ver como ficaria A gente daí também poderia tá jogando Um delay Um delay de leves Aqui Como todos sabem Gosto bastante do color copy Então eu usaria ele talvez aqui Inverteria esse R aqui E usaria ele pra dar um pouquinho de ambiência aqui também Outra coisa que também pode ser feita que vai ficar interessante É algumas automações aqui No filtro A gente poderia fazer Isso através do próprio LFO Aqui Por exemplo Vamos ver aqui Tchau 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 Pra ficar mais gorduroso ainda Mais característico ainda de Prog Dark A gente deixaria bem baixa A frequência aqui O que estaria tirando uns transientes um pouco mais fechado E que combina mais com o Prog Dark E o tutorial que eu tinha pra ensinar hoje era esse Espero que vocês tenham gostado desse tutorial Nos vemos no próximo Valeu